Rosa dos Ventos, Forever. Olha essa aqui, gente, tá na verdade. E aí, cara, não é morar não. Peraí, acabou. Já participou, não tem cachê. Fica aqui, Zé, Zé, compara de ser aqui. Essa música muito, muito, muito especial. Eu e o André, a gente compôs a melodia dessa música, a gente tinha 12, 13 anos. Rosa dos Ventos e depois foi lapidada pelo Wander e pela Fátima. Rosa dos Ventos e depois foi lapidada pelo Wander e pela Fátima. Rosa dos Ventos. O ser tão forte e acredito que as novas horas se abrirem pra mim. O que deve haver uma saída longe do caldo, longe do mar. O que deve haver uma saída longe do caldo, longe do caldo, longe do caldo, longe do caldo. As coisas que eu fiz de rabo, eu procuro feliz Quando eu estou aprendizado, eu me ajudo Amor e alma destruiu, meu filho do mundo é triste No que eu não quero, ninguém vai me tirar O coração, o mundo vai mudar O coração, o mundo vai mudar Ninguém vai me tirar o coração O mundo vai mudar com as nossas mãos Ninguém vai me tirar o coração O mundo vai mudar com as nossas mãos 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 Obrigado Obrigado O que a gente fez em 1992? E a gente fez A música começava com os setãos novos